Garota especial que me faz delirar Sempre penso em você, com você quero acordar Ciúmes eu não sinto porque confio em você Sentimento intencionante, jamais vou te esquecer Garota especial que me faz delirar Sempre penso em você, com você quero acordar Ciúmes eu não sinto porque confio em você Sentimento intencionante, jamais vou te esquecer Garota especial que me faz delirar Sempre penso em você, com você quero acordar Ciúmes eu não sinto porque confio em você Sentimento intencionante, jamais vou te esquecer Impossível explicar o que eu sinto por você Não acho palavras pra te descrever Não consigo tirar você do meu pensamento Difícil definir esse sentimento Sentimento muito estranho que apareceu do nada Eu fico imaginando nós dois juntos de mão dada Garota perfeita que me fascinou Foi esse seu jeito simples que me conquistou Antes eu não levava esse papo a sério O amor pra mim ainda era um mistério Ao seu lado quero estar Garota da minha vida Como eu sempre digo, é você que me inspira Garota já não consigo, já não dá pra te passar Vou gritar os quatro minutos com você que eu quero estar Meu único desejo é sempre estar ao seu lado Eu não imaginava que estava apreixonado Garota especial que me faz delirar Sempre penso em você, com você quero acordar Ciúmes eu não sinto porque confio em você Sentimento impressionante, jamais vou te esquecer Garota especial que me faz delirar Sempre penso em você, com você quero acordar Ciúmes eu não sinto porque confio em você Sentimento impressionante, jamais vou te esquecer Sentimento verdadeiro que vem do meu coração O que eu sinto é amor, o que eu sinto é paixão Você sempre será a minha princesa Eu te amo muito, você pode ter certeza Faço tudo o que quiser, faço tudo por você Aquela vida de preço, não pode crer, vou esquecer Esse papo de namoro ainda, sou aprendiz Garota especial, é você que me faz feliz Intuando sua falta e seu amor se esconder A todo momento e quero estar junto a você Se eu te machuquei, garota, te peço perdão Eu juro pra você que não foi minha intenção Como eu já falei, eu não consigo explicar Porque a todo momento do seu lado quero estar Do seu lado quero estar Do seu lado, do seu lado quero estar Garota especial, que me faz delirar Sempre penso em você, com você quero acordar Ciúmes eu não sinto porque confio em você Sentimento impressionante, jamais vou te esquecer Garota especial, que me faz delirar Sempre penso em você, com você quero acordar Ciúmes eu não sinto porque confio em você Sentimento impressionante, jamais vou te esquecer Garota especial que me faz delirar Sempre penso em você, com você quero acordar Ciumes eu não sinto porque confio em você Sentimento impressionante, jamais vou te esquecer Jamais vou te esquecer Jamais vou te esquecer Jamais, jamais Jamais vou te esquecer Jamais vou te esquecer